Não vá-se-me aqui com os palmas Ele vai-me fazer fazer o quê? Ele vai-me fazer o quê, André? Vai-me bater só se estás burro? Senta-as lá no bloco a contar trocas We don't give a fuck, só faltam os copos É uma B, zona sul e zona norte, nós somos fortes É a SG, onde o suporte é que são drogas e zaga-lopes Enquanto niggas estou a masturbar a chote Eu estou sentado numa esquina do bloco Quer ver quando é que a guita lá na zona chove A minha vida envolve Um céu cargado com uma neblina de pólvora Uma uplipse nas trilhas que respira a ira e absorve a cólora Destas nuvens escuras, onde nem todos os dias a luz aparece Bem-vindo às ruas, às ruas sombrias da L.S. Onde dentro delas, kids e tropas trocam a adolescência Por um monte de duelas, bitches, notas e violência Nas trilhas dizem que o move-trugs não te orienta E que o crime não compensa Mas é assim que bitches e tongues vão vendo Gangsta Dream e enchendo a dispensa Tenta fugir desta luta chamada e titular a de sentença Onde a batalha da vida é dura, amarga, pesada Intensa, Gs julgados por um juiz E apanhados pela judiciária Condados por tráfico da X e assaltos lá na área Eles eram bosses porque cagaram para processos e para os Gs Desde a primária, eu tentei seguir o mesmo rumo no Mindstones Bom dia vir a ser feliz Mas estou rodeado de fumo, Babylon, Snitches and enemies Para todos os meus Dead Red Niggas, West in Peace Imortalizo a vossa alma no fundo que sai da minha Cannabis Em folhas escritas a lápis, recorto fugas a Babies Onde cês apanhado o prémio na esquadra é porrada grátis Sentados lá no bloco a contar trocas We don't give a fuck se foram os copos M.I.B. Zona Sul e Zona Norte, nós somos fortes L.S.G.U.S.P.O.R.T.U.S. L.S.G.U.S.P.O.R.T.U.S. Bem-vindo ao meu bairro, aqui o papo é reto No caso as habita-oranhas a fazer teias no teto Por baixo delas o morador fica inquieto Nunca sai à rua porque nela só safa o esperto E ele sempre foi burro preguiçoso Se a foda a escola ele quer é guita no bolso Anda na street rouba, rajou um pi, droga Que é que se é cheio de broda? Anda alterado de coca, pa carola Nunca foi julgador da bola nem de nada Brinca escondidas, balas perdidas, rasou a cara Até ao dia caia, sem reação Deitado no chão com a própria vida na mão Sangue percorre e escorre pela boca Entra em contato com a roupa num segundo Luzes apagadas, foto o mundo Fecha e corta, manda polis esta cassete Porque ela é uma adota A vida dura, mas tu dura, o cara é digra Na rua da loucura vai para o Atá digra Para mim censura a procura de trabalho digra Por isso é que eles vão viver e morrer como digra digra Sentamos lá no bloco, a conta a trocas We don't give a fuck, só foram os copos M.I.B., Zona Sul e Zona Norte, nós somos fortes L.S.G.U.B.S. Forte Tanks, o Brasil é a galáxia Sentamos lá no bloco, a conta a trocas We don't give a fuck, só foram os copos M.I.B., Zona Sul e Zona Norte, nós somos fortes L.S.G.U.S. Forte Tanks, o Brasil é a galáxia O que é isso, mano? Papaz da Ema B, yo! Não sou na family, amiga fênix, aham, trás de grari, bocacões trás de grari, realidade pesaram, realidade é trás de grari. Obrigado.